Pessoal, vamos lá. Antes de começar o vídeo, certo? Eu fui colocar o engate nesse carro aqui, tá? E o que que acontece? Esse carro, como ele tem essa parte desse difusor aqui bem pra trás, observe aqui, ó, praticamente um dedo o engate não deu aqui, tá? Então, não tem o que fazer. O que é que eu vou fazer? Vou ter que trocar isso aqui e colocar o difusor do GTS. Na teoria, eu não queria. Mas na prática, vai ficar bom pra você colocar logo a ponteira, tá? Então, vai ser desse jeito. Eu vou ver quanto é que tá custando. Eu já compro tudo de vez e boto, tá? Agora a gente colocar o difusor de capu, porta-luvas e vamos colocar as capinhas do parafuso. Vamos botar logo as capinhas e aí vai ficar legal as rodas, tá? Então, vamos meter logo mão e a gente volta já já, fechou? Então, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade ao vídeo aqui, tá? Eu não vou precisar ficar mostrando, colocando em todas as rodas, né? Então, eu vou colocar apenas nessa daqui e no final mostro como é que ficou o resultado, certo? Mas, de antemão, já muda por completo o carro. Olha que beleza. Olha que filé. E uma curiosidade, o pessoal da concessionária sabe que eu sou tão chato que até a direção do W aqui colocaram direcionado para a cabeça de válvula aqui da roda, tá? Então, tá feito aqui. Vou colocar nas outras rodas e aí já já eu mostro para vocês o resultado. Fechou? Valeu. Pessoal, vamos lá. Vamos começar a desmontar a questão do carro aqui para botar amortizador de capu que está ali, certo? O que é que eu vou fazer? Aqui a gente utiliza uma Torque X30. Deixa eu ver se essa câmera vai estar bem posicionada. Subi ela mais um pouco. Deixa eu ver, estou vendo pelo celular ali, beleza. Torque X30 aqui, tá, pessoal? Tirei. Lembre-se sempre, guardem o parafuso de vocês, tá? Tirei um, vou tirar o outro. Legal. Deixa eu ver como é que está ali, está pegando, está filé. Tirei o outro, certo? Tirei, beleza. O parafuso vai ser guardado, tá? E aí eu vou pegar agora aqui o kit e aí eu volto com vocês aí. Fechou? Acompanha aí. Então, pessoal, estamos aqui de volta, certo? O que é que a gente vai utilizar aqui, ó? Onde a gente tirou esse parafuso, nós vamos... Deixa eu me ver aqui. Aqui, beleza. Nós vamos colocar a questão do outro parafuso, certo? Aqui. Beleza. Legal. A gente vai ajustar ele, tá? Eu dou um toque com a mão mesmo, até o final. Vamos lá. Dei o toque. Beleza. Agora vem o ajuste com a 12, certo? Apertei com a 12, certo? Legal. Vamos apertar o outro lado aqui agora, tá? Vamos lá. Eu coloco esse amostridor de capu, pessoal, porque pra mim é um dos upgrades que mais vale a pena, tá? Porque você já não utiliza a questão dessa vareta aí, que eu acho bem ruim, bem estranho, tá? Vamos dar um aperto aqui. Apertei. Legal. Beleza. Agora a gente vai tirar esse parafuso daqui, tá? Os dois com a catraca 13, tá? Volto já. Pronto, pessoal. Eu tinha esquecido a chave de boca 13 lá em cima, mas aí eu já peguei, certo? E agora a gente vai fazer a substituição. Legal? Então aqui é o seguinte, ó. Aqui é uma 13, certo? Observem aqui, ó. Deixa eu regular ela aqui, legal. Uma 13 aqui, tá? 13. Beleza. Tirei. Show. Agora eu vou pegar o amortecedor. Vou colocar aqui. Vou dar o ajuste aqui. Pronto, pessoal. Já deu o ajuste. Beleza. Legal. Ajustado, certo? Top. Agora vamos colocar o outro. Vamos para cá. Camerazinha aumentando um pouquinho aqui. Legal. Vou colocar aqui com cuidado, pra não... Quando a gente tá com o carro nos primeiros... Nos primeiros dias, é um amor da porra. O amor continua, mas depois a gente desapega mais. Não tem jeito. Beleza. Não tem segredo, pessoal. Mas o ideal é vocês sempre utilizarem as ferramentas adequadas. Porque se não utilizar, já fica mais complicado pra você trabalhar, certo? Então, ajuste aqui agora. Pronto. Ajustado. Beleza. Agora ele vem pra posição dele, tá? Tira aqui a vareta. Tira aqui a vareta, certo? Afastei um. Afastei dois. Tá? Encaixou um. Encaixou... Encaixou dois. Tá? O polão tá finalizado. Certo? Observem aí a questão do amorcedor de capu, ó. Vou destravar aqui. Tá destravado já. Levantei. Abriu. Tá? Isso aqui é uma mão na roda, pessoal. Isso aqui ajuda bastante pra gente não ficar utilizando essa porra dessa vareta aqui. Vem aqui, ó. Bati o... Bati. Fechou. Padrão. Certo? Vem aqui agora, ó. Abro. Uma coisa que eu percebi, pessoal, esse carro, quando a gente bate a porta agora, ó, ele não tem mais aquela batida seca. As borrachas aqui agora são diferentes, tá? E tá ficando bem mais suave a pancada. Uma coisa que eu reparei aqui, esse acabamento porco aqui, ó, que tá com as aberturas aqui, mas enfim. Ainda que segue, tá? Capu destravado, certo? Levantou. Já foi. Beleza? Então, amorcedor de capu instalado. Agora a gente vai colocar amorcedor de porta-luvas, tá? Legal. Vamos para o amorcedor de porta-luvas. Isso aqui eu não vou precisar ficar cortando. A demora é só pegar a peça aqui. Ferramenta, amorcedor de capu. E aproveitar e pegar os tapetinhos da parte interna, tá? Vamos lá bater aqui. O amortecedor de porta-luvas aqui também é batata para colocar, tá? Observem aqui antes como ele cai, despenca, muito feio, tá? Uma coisa, pessoal, esse carro não vem mais com manual. Isso é tudo digital agora. Então, se você recebe o seu carro sem manual, é isso aí mesmo, tá? Aqui está a antena dele. Eu não botei, vou botar a antena pinguello. É muita coisa, pessoal. Não dá para fazer tudo de um dia só. Tá? Mas vamos lá. Aqui embaixo tem duas travas. Nessa posição que está meu dedo, ó. Apertei para cima, desceu o porta-luvas, tá? Então, aqui agora, ó, eu venho, tá? Desse jeito aqui, ó, que está o amortecedor, tá vendo? Dessa forma que está aqui. Aqui embaixo tem uma posição de você encaixar, ó. Você vai, encaixa, certo? Encaixou, ó. Estou vendo por aqui minha mão, ó. Encaixou, certo? Aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Ó, encaixou. Legal. Vou segurar aqui com a boca, ó. Aí aqui agora, ó. Ó. Você vem, travo aqui em cima, ó. Tá? Aqui embaixo, ó. Deixa eu ver pela câmera aqui, aqui, ó. Tem essa trava aqui. Essa é a face aqui, ó. Travou. Tem que empurrar com força, certo? Travou. E agora aqui, ó. Ó. Ó que suave. Tá com sua gata aqui. Já não fica batendo na perna dela. Não tem a perda de mente, tá? Então é isso aí, tá? E, para finalizar, não menos importante. Legal. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fazer isso aqui, ó. Tapetinho frontal. Tapetinho traseiro. Isso aqui é o famoso anti-ruído. E o daqui. Top. Beleza? É isso aí. O carro tá pronto. Vou fazer só a foto da capa. E... É isso aí. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, se inscreve aí nos comentários o que você quer ver. Beleza? Vamos acompanhando que vem bastante coisa ainda aí. Abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.